Ae pessoal, tamanhozinho desse barracão aí. Ae pessoal, fizemos esse barracãozinho. Quase mil metros. Fizemos cortes. Tá um pouco sujo, mas olha aí. Aí hoje nós terminamos a calçadinha. Estamos terminando a calçada. Ae pessoal, segue nós aí ó, obra de milhões hein. O caminhãozinho chegou aí ó. O caminhãozinho chegou aí. Tô finalizando aqui ó. Falta uma merrequinha pra terminar. Valeu galera, segue nós aí ó, obra de milhões. Tchau.